Seguinte, bonecos e bonecas, na berolinha pra Anitta subir ao palco e deixar todo mundo crazy, porque a boneca do poder, baby, hoje está lacrando mais ainda o fiofó das inimigas. Ah, muito obrigada, que bom, gente. Tomara que eu faça isso mais ainda no palco. Vai fazer, com certeza absoluta, tá todo mundo te esperando. Tá um calor no Rio de Janeiro, é um outono meio que verão. Eu tô sabendo que tá um calor, inclusive, já tô me preparando psicologicamente aqui, que eu não escolhi a roupa mais calor da vida, né? Não, mas, meu amor, você pode tirar a vontade que ninguém... Se você for tirando, tipo, poker, tu sacou? Street poker, ninguém vai ficar chateado, muito pelo contrário. Anitta, inevitavelmente, a Rádio FM Dia tem 20 anos. Eu imagino, imagino eu, que você tenha sonhado por diversas vezes, falar, eu quero estar naquele palco ali! E hoje, você está mais uma vez. Qual é a sensação? Várias vezes, né? Não só no palco da FM Dia, mas também na programação. Sempre foi um sonho e, hoje em dia, eu faço parte da família. Foi a primeira rádio a me apoiar e, fazendo festivais com a rádio e cantando nos eventos da rádio, sempre é muito legal. Sempre tendo o apoio da rádio também nos meus projetos. Então, eu só desejo mais e mais anos de sucesso pra rádio. E eu sei que o segredo do sucesso é essa vibe de família que a rádio tem, né? Não é fácil você fazer tantos anos, assim, bombando. Então, que vocês tenham cada vez mais. Bem, eu particularmente estava lá na rádio. Foi eu que dei play na sua música em inglês. Fiquei, assim, mega feliz. Foi eu mega curti, mega dei like, confesso. E foi uma chuva, uma enxurrada de ligações pedindo a música no exato momento em que ela estava tocando. As pessoas falavam assim, Ai, eu não sei nem qual o nome dessa música, mas eu quero essa aí! O que você acha disso? Que bom, gente! Eu estou muito feliz, assim. Essa música foi... Na verdade, a gente não tem nenhuma pretensão de virar primeiro lugar ou de fazer um hit com essa música. Pelo contrário, a intenção era mesmo de tocar as pessoas e fazê-las me ouvirem de uma forma diferente, nova. E acho que a gente conseguiu. E é isso, essa era a proposta. E eu estou feliz que deu tudo certo. Eu costumo dizer, a primeira vez que eu escutei, eu perguntei para as pessoas, o que você achou, o que você achou, o que você achou. Para mim, é a música de pôr do sol. Tem essa cara de pôr do sol, tem aquela cara de elevador de lugar chique de Copacabana Palace. Ai, que maravilha! Essa era a intenção, que bom! A gente vem com outra música, Checkmate é uma música por mês, um clipe por mês. Já, já, mês que vem, tem mais, tem outra novidade, outra música incrível, acho que vocês vão amar. Eu vi você brincando, falando, lançar clipe uma vez por mês é mole, um clipe por mês é mole. O duro é ter corpo para fazer todos esses clipes. Ficar magra em todos eles é que é babado, meu amor. Acabou a gravação daquele live, até agora eu não consegui voltar para a dieta, amor. De tão dieta hard que eu fiz para ficar magrinha daquele jeito lá. E aí agora já embalou feito tudo de novo. Já vou ter que correr atrás tudo de novo para o próximo. Meu amor, independente de qualquer coisa, ninguém está muito preocupado com isso, até porque você tem duas bailarinas e várias pessoas, exatamente. Você se preocupa em ser feliz? Eu, na verdade, não estou nem aí, a verdade é essa. Mas está todo mundo, eu quero comer, estou bem feliz comendo, está tudo certo. Pois é, e também comendo e amando, né? Ah, é, né? Que bom. Todo mundo está muito feliz, todo mundo está muito feliz com isso, porque inevitavelmente, você sempre tinha um discurso de não conseguir agregar relacionamento com carreira. E hoje em dia, você mesmo está se provando que é diferente. É, não, hoje em dia, realmente. Acho que é dosar as coisas, né? Se você não exagerar nenhum, nem outro, encontrar alguém legal, você acaba tendo vontade de fazer essas coisas. Boa, então, ó, vou deixar a boneca aqui se controlar, se organizar, se preparar para o palco, porque Anitta, já, já, no Festival 20 Anos da FM Dia.